Oi, gente! Tudo bem? Esse vídeo de hoje não estava na programação. Bom, agora já tá super, 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 super tarde e eu estava passeando com os amigos. Fomos numa pizzeria, fazia tempo que a gente não se via e aí eu aproveitei para bater papo, aproveitar a companhia, contar histórias, contar as novidades. Mas não gravei nem nada lá, assim, de vlog, nem consegui gravar esse MIEI antes de ir para lá, que era o meu objetivo. E como eu acabei chegando mais tarde do que eu esperava, eu vou gravar um vídeo que não estava na programação, que é removendo a minha maquiagem. Eu fiz essa maquiagem hoje para aproveitar que eu ia sair com eles e eu ia gravar. Não deu tempo, então, para gerar um vídeo, eu vou remover, limpar, remover, remover a maquiagem. Aqui com vocês, tá? Acho que eu nunca gravei um vídeo desse também. Na verdade, eu vou até me desmontar, porque é o que eu faço, né? Antes de tirar a maquiagem, eu gosto de me desmontar. Esse brinquinho é lindinho. Comprei esses dias muito baratinho. E é lindo. Nunca dormam de maquiagem. Só para constar, tá? Nunca dormam de maquiagem. De noite é o feio. No período que acontece toda a nossa renovação celular. Então, se a sua pele estiver suja, ela vai tentar se renovar e não vai ser bem sucedida. A sua pele não pode estar suja. Ela tem que estar limpa e nutrida. Devidamente nutrida. Tem mais... uns brinquinhos... ... 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 O quarto fechado, abafado. Desfazer a trança. Depois eu vou fazer de novo, mas para conseguir lavar o rosto direitinho, né? Desenvolver o cabelo. Vou prender ele para trás, eu acho que é melhor. Não atrapalha tanto para lavar. Aí, para dormir, eu faço de novo a trança. Porque meu cabelo é muito comprido. Então, ele fica muito solto, esparramado. Se o dormigo, ele solto, ele embola muito do tamanho da criança. Aqui, na capa. Muito comprido. Pensando em fazer alguma coisa no visual. Vamos ver. Eu vou cortar um pouco dele também. Eu acho. Depois chega lá na hora e eu peço para tirar suas pontas. Porque eu gosto de cabelo. Vou prender num coque. Bonito. Não dá, mas é prático. Vou cortar o fechinho do colarzinho que eu fui hoje. Ficou esse de coração. Ok. Gosto muito desse colar de todos que eu tenho, na verdade. Muito lindinho, né? Agora, eu vou, de fato, começar a remover a maquiagem. Gosto de estar com tudo para trás. Nada atrapalhando aqui. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, sem dúvida, atualmente, através de estudos, né? Pesquisa, a melhor maneira de você limpar a sua pele, remover toda a maquiagem, todas as impurezas, é com cleansing oil. Eu, que é um limpador à base de óleo. E tem, que é assim, palme também. Por enquanto, eu não tenho. Mas, assim que eu conseguir, assim que eu puder, uma das primeiras coisas que eu vou investir. Porque é a base de óleo. Porque é a base de óleo. E óleo dissolve a oleosidade. Então, maquiagem, oleosidade, sujeira a base de óleo. É muito melhor removida com a base de óleo também. Feito especificamente para isso, tá? E depois, você lava com um sabonete, com um limpador facial à base de água. Para remover sujeiras de suor. E para limpar, né? Fazer aquela dupla lavagem. Para garantir que a sua pele realmente está limpinha. Então, o que eu estou fazendo ainda não é isso. Mas, eu dou a dica do que faço o que eu digo. Mas, não faço o que eu faço. Tá acabando aqui. A minha água micelar da L'Oreal. Essa água micelar. Aqui ela fala, limpa, demaquila, purifica, suave e se reequilibra. Fórmula não oleosa. Testado dermatologicamente, oftalmologicamente. Como aqui fala que ela reequilibra e tal. Tem gente que só usa e não lava o rosto depois. Não acho correto. Porque o que tem aqui, gente, é detergente. Entende? E eu não gosto de deixar detergente na pele. Então, as micelas removem. Elas grudam melhor na sujeira. Sim. Mas, não deixa de ser um detergente, né? Então... Essa aqui, ela pode ser usada como um segundo passo. Depois do cleansing oil. Mas, como eu ainda não tenho... Eu vou ter em breve. Porque é carinho, tá? Não é uma coisinha de... Vinte reais, assim. Quinze, vinte reais. Mas, eu terei em breve. Então, hoje vai ser com essa. Vocês podem ver, ó. Que forma uma espuma. Quando chacoalha. Tá vendo? Que forma espuma. Quando chacoalha. Então, é detergente. Por isso, enxáguem a pele depois, tá? Não recomendo deixar. Passar e deixar. Agora... Agora... Imagina por isso. Semduction Daí Escrita. Vou passar com o algodão O cleansing oil ajuda até nisso Você não precisa usar mais algodão Dissolve com a mão mesmo, sabe? Ainda vou limpar com o óleo Antes eu estava usando óleo de coco Mas não foi legal Acabou entupindo muitos poros Do meu rosto Ele tem um potencial comedogênico bem grande O óleo de coco, né? Então até removi a maquiagem Mas eu não recomendo não Passando aqui na testa Deixa uns segundinhos assim A quantidade que sai Muita coisa, né? O nariz é onde a maquiagem mais sai Então não dá conta De segurar a oleosidade do nariz Nesse calor, né, gente? É muita coisa E aí Vamos lá. E a gente gasta muito mais produto quando não usa um limpador a base de óleo, porque você tem que gastar bastante produto, esfregar muito algodão, jutear mais, né, do teu rosto. Então, hoje em dia já tá mais do que comprovado a eficácia de limpa do arisa base de óleo. Então, por isso que estou fazendo isso aqui, mas não recomendo. Então, atenção para o pescoço também limpar as sujidades daqui, não pode esquecer. É algo que eu gosto de fazer, pegar uma caixinha de cotonete, hastes flexíveis. E vou pegar um cotonete para limpar bem os cílios. Peguei aqui. Ai, eu mergulho aqui, ó. Assim. Peguei uma espelhinha aqui para olhar. Eu venho fazendo assim nos cílios. Olha o tanto que sai. Tá vendo? Às vezes você acha... Aqui removeu tudo. Olha. O pretinho cotonete, ó. Cheio de rímel. Agora, eu vou lavar o rosto com sabonete líquido. Eu uso da Johnson's de bebê neutro. E eu já volto... Não vou filmar essa parte porque faz muita bagunça no pia. Mas eu já volto com o rosto limpo. Para passar no hidratante para dormir. Tá bom? Ali só um pouquinho. Pronto. Lavei o rosto. Lavei com um sabonete líquido. Como eu falei para vocês. Estou usando um da Johnson's neutro. Como é maravilhoso como a pele fica. Nossa. Muito bom. Já aproveitei. Escovei os dentes. E aí... Vou passar um creme. Um creme. Hidratante. Que eu estou amando. Esse da Nivea. Antes eu estava usando só esse. Da latinha azul. Que já tem até desenha lá no meu canal Monique Rois. Só que eu estou deixando ele mais para os dias frios. Para passar a noite e tal. Para os dias frios. Porque no calor ele realmente não tem sido necessário. Depois que eu descobri esse. Tá? E eu também estou usando de dia. Esse. E também estou usando... Isso não é um publi. É que eu comprei para testar mesmo. Esse produtor solar. Posso fazer mais para vocês também. No Monique Rois. Então agora eu vou passar esse creme Nivea. É... Sensação não oleosa. Creme noturno. Auxilia a renovação celular. Hidrata profundamente. A rápida absorção. E tem vitamina B5. Um pouco. A pele... Tá limpinha. Olha onde o meu já está. Eu estou testando ele tem uns 3 meses eu acho. Para poder falar bem para vocês né. O que eu estou achando. De ambos. Tanto para o dia quanto para a noite. Depois também eu vou testar... Aquele nutritivo sozinho sabe. Que é para a maquiagem. Então... Pego aqui. Com pontinhos. Um pouquinho. O pescoço também. E aí... Aqui. Aqui. Aqui eu faço assim. Para cima. Assim. Eu passo aqui no nariz. Para cá. para o nariz. Para o nariz. Primeiro eu dou aquela espalhada. E passo aqui em volta dos olhos também. E a gente costuma fazer mais com esse dedo. Para mais leve. E aí a pele fica uma delícia. E... Hidratada. E aí de noite. Antes de dormir né. E de dia. Quando eu acordo também. Quando eu tenho tempo. Eu sempre... Gosto de fazer uma massagem com pedrinhas e tal. Agora eu não estou com as pedrinhas aqui. Mas aí eu faço essas cainhas. E puxo assim. Para dar uma massageada. Nessa região. Eu fico olhando para cima. Porque eu estou sem espelho. Me guiando só pelo... Visor da câmera. Passa no pescoço. O corpo. Tudo. Faz um pouquinho. Desse movimento. Que um creme que está na mão. A gente não desperdiça. A gente aproveita. Passa no braço. Nas mãos. Tudo. Tem dias que eu faço mais coisa gente. Eu preciso de creme para a área dos olhos. Máscaras e tal. Mas... Por enquanto. É o que temos. Então. Aqui. Para não ficar com esse cabelo amado. Então é isso meus amores. Ah. E eu passo uma... Manteiga de cacau. Um lip balm. Qualquer coisa nos lábios. Para deixar bem hidratados. Não gosto de ficar com o lábio seco em momento nenhum. Então eu passo um lip balm. Tome. E é isso. Espero que tenham gostado. Relaxado. Bastante. Tenham um bom soninho. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.